E olha, enquanto muita gente se esforça para garantir os direitos da população LGBT, a comissão especial que discute o Estatuto da Família na Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto principal que define família como a união entre homem e mulher. Foram 17 votos a favor desta definição e apenas 5 contra. Os deputados que aprovaram esta definição festejaram, como o pastor Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, que colocou um vídeo na internet comemorando ao lado do deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, autor do projeto. É uma vitória inédita, uma vitória hercúlea, porque eu tenho um trabalho estrangeiro e graças a Deus foi aprovado o Estatuto da Família, como a família tradicional. Do meu lado aqui está o autor do projeto, o deputado Anderson Ferreira. Anderson, o que você sente com a aprovação do seu projeto? Essa é uma vitória, não só a vitória do povo brasileiro, mas especialmente da família brasileira, porque família é um projeto de Deus. Bom, a regra é que o projeto siga para o Senado sem necessidade de ser votado pelo plenário da Câmara, a menos que seja apresentado algum recurso. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, já adiantou que vai apresentar recurso. Como ela, outros deputados contrários ao texto consideram que o projeto institucionaliza o preconceito e a discriminação. Preconceito e discriminação é o que não falta na vida da comunidade LGBT. Para comentar esta decisão e o seminário que discutiu hoje em Santo André a questão dos transexuais, está aqui com a gente no seu jornal, a Eliade Dias dos Santos, que é assessora de política LGBT da Secretaria de Políticas para Mulheres de Santo André. Boa noite, Eliade. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Eliade, começa comentando para a gente como essa definição de família, união entre homem e mulher, fere os direitos das pessoas transexuais LGBT. É muito triste, porque esse conceito de família é inexistente e são os evangélicos, a bancada evangélica, eles próprios desconhecem a Bíblia, né? Que se a gente for pensar em questão de família, a gente começa pelo Abraão e a Sara, que para ter um filho teve que pegar a Agar, Jesus, que é filho de uma mãe solteira, que tinha o José. Então, esse conceito de família é muito construído a favor de alguém, a serviço de alguém. E essas famílias, essas pessoas, geralmente, elas não... Por exemplo, quem tem adotado crianças com mais de cinco anos, quem tem adotado irmãos, são o segmento LGBT, porque essa família sonha com uma criança, um bebê, uma criança perfeita, de boa saúde, branca. Então, isso é um grande retrocesso que o segmento mais um que a gente vai ter que engolir por enquanto. Por enquanto, é um retrocesso, um desrespeito, né? É, total, total. O seminário de Santo André é sobre transfeminismo. De onde surgiu a ideia de fazer esse seminário? Explica rapidamente para a gente o que é o transfeminismo. Então, a ideia de trabalhar a questão do transfeminismo, o transfeminismo surge a partir, nas redes sociais, né? As trans, o pessoal que está se identificando, que está construindo a sua forma de se ver no mundo. Então, o seminário foi para a gente pensar, enquanto política pública, como que a gente pode trabalhar as questões das trans, das transexuais, das travestis, que é o segmento mais vulnerável da letrinha. Porque o L, se a mulher não falar que ela é lésbica, né? E ninguém vai saber. O gay, também, se ele não falar, né? E ninguém, não tem como você, se você pode até disfarçar. Mas a travesti, a transexual, não tem como disfarçar, né? Como a questão, e a identificação do transfeminismo é com a luta das mulheres negras, porque não dá para disfarçar tão bem, né? Então, é uma questão de você, como você se coloca no mundo, de como que você se encara e como você quer ser encarado, como você quer, e não digo ser aceito, é questão de inclusão, né? Eu quero me sentir parte disso. É uma demanda que partiu dos transexuais ou partiu da prefeitura? Como que foi? Olha, foi uma demanda que surgiu, que a gente, nós fazemos um trabalho em Santo André, especificamente com as travestis e as transexuais da industrial, da via industrial. Sim. Que é um momento muito ruim que as mulheres que estão lá, né? Que as travestis e as trans que estão lá. Cada dia mais a questão do preconceito. Enquanto estava acontecendo o seminário, eu tive a notícia de que algumas travestis queriam participar do seminário, porque elas queriam ver outras travestis, outras trans que estão na universidade, que são professoras, elas queriam... Que servem como exemplo. Isento. E aí elas não puderam ir, porque todas as roupas delas foram queimadas. Tinha oito travestis e não tinha nenhuma calcinha para vestir, né? Então, você vê o nível, né? Então, a cada 26 pessoas homossexuais ou travestis são assassinadas por dia em São Paulo, no Brasil. Então, é o caso que a gente, é uma demanda urgente, né? Porque são pessoas que estão morrendo. Então, é uma situação de vulnerabilidade imensa. Sim. Dentro da assessoria LGBT, essa questão do transfeminismo, ela se relaciona com outras questões de discriminação a gays, lésbicas? Ela acaba cercando um todo, né? Sim, porque a Secretaria de Política para as Mulheres, basicamente, são feministas que estão lá. Então, a gente entende que essa inclusão se faz necessária de discutir, juntamente com a demanda, né? Do movimento feminista, a questão do transfeminismo, né? É impossível você pensar a política pública para mulheres sem incluir as trans, sem incluir quem se identifica com o gênero feminino. E no mercado de trabalho? Porque a gente ouviu até um relato de uma trans falando sobre a questão dos estudos, que os transexuais acabam não estudando, não levando os estudos à frente, por causa de preconceito na própria escola. E depois, na hora que chega no mercado de trabalho, essa é uma deficiência. Acontece isso? Como vocês têm tratado isso? Sim, acontece. Nós estamos com um projeto agora que chama Emprego Apoiado, em que a gente tem um acompanhamento das pessoas que querem trabalhar, geralmente mandam os currículos e aí voltam, né? Por conta do nome social. Então, a gente está fazendo esse contato direto com as empresas. Existe a Leia, que é a assistente social, que faz esse contato. E a gente está tentando colocar as mulheres, né? As trans e as travestis no mercado de trabalho. E o seminário foi muito importante hoje porque nós tivemos parcerias. A gente teve o relato da Márcia Rocha, que trabalha com o transemprego, um site. E a experiência muito boa do Carrefour, que contrata. Então, 16 empresas no Brasil assinaram um contrato de que eles vão contratar o segmento LGBT, né? Porque a inclusão se dá a partir de que eu me sinto cidadã. Então, o sonho de muitas delas é ter uma carteira profissional, bater um cartão, levantar às 6 da manhã, daí tá às 10 da noite, mas na certeza de que elas têm um trabalho digno e justo. E não é higienizar a questão da prostituição, né? Muitas não querem largar porque ganham muito mesmo. Só que a vida, geralmente a gente sabe que uma travesti, ela vive no máximo até os 35 anos. Então, quem passa disso faz o que depois, né? É uma questão complicada. É muito complicada. Em relação aos serviços públicos, existem muitos relatos dessa comunidade LGBT que houve piadinha, houve deboche. Como vocês tratam isso? Então, a gente trabalha muito com as travestis, com o segmento, a questão da autoestima, né? Então, o quanto que ela é importante. Por exemplo, a Letícia que fez o monólogo hoje no seminário, nós a conhecemos na industrial, né? Fazendo o programa e depois o nosso bate-papo, foi todo o empoderamento. Quando nós as convidamos para ir até a prefeitura, para a gente fazer as primeiras reuniões, a pergunta era, ah, mas eu posso ir? Não vão deixar a gente entrar? Porque geralmente, para esse segmento, é a parede e a rua, né? Você não pode passar disso. Então, hoje elas vão à prefeitura sozinhas. O pessoal da portaria, sabe? Tem que chamar pelo nome social. Elas se sentem... É um trabalho de conscientização dos próprios profissionais. São dos pós-profissionais. Então, a ideia era trabalhar não só com as trans, mas também com o servidor e a servidora para que pudesse tomar consciência desse segmento que faz parte, que é cidadão e que paga imposto como qualquer outro munícipe. Legal. Muito obrigada pela sua presença aqui, Eliade. Nós te agradecemos. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Ok. Obrigada.